A CIDADE NO BRASIL 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 Muito cedo o Benfica inaugurou o marcador. Foi aos 13 minutos por intermédio de Vata. Centro de Mozart e Vata desmarcando-se bem ao segundo posto a bater Hugo. A festa começava. Lima para Mozart e depois Mozart com um excelente centro para a cabeça de Vata. Repare na combinação Lima-Mozer. No centro, na passada, do central do Benfica, com o seu pé direito. E depois Hugo. Ficou desenquadrado do lance. A bola picada foi metida ao posto mais distante, com o Hugo a fechar o primeiro. Poderia ter feito mais e melhor. O Estrela da Amadora, com o futebol a centro no meio-campo organizado, desdobrou o seu jogo de forma apoiada, fazendo entrar os médios. Banco encarnado, sucediam-se as ordens. Com o Lima e Vata mais adiantados, o Benfica somou o maior número de lances ofensivos. Falta dos centrais da equipa do Estrela da Amadora para travar os homens do Benfica. Valdo, na transformação do livre, proporcionou uma excelente defesa ao Hugo. O mesmo Valdo foi derrubado dentro da área do Estrela por Barney, o que provocou, como se pode ver, os protestos de Tony. Com razão. Barney derrubou o brasileiro. O seu pé direito tocou no pé direito do futebolista do Benfica. O árbitro nada assinalou. Logo a seguir o intervalo, cheirava a festa. O Benfica ganhava a 1-0. Eu penso que o Benfica ganha hoje o desafio, mas a equipa nacional, o resto virá depois. Mas a festa estará no nosso íntimo, na nossa alegria. Todos nós teremos isso a acontecer. Não podia, num caso destes, deixar de estar presente nesta festa que certamente hoje vai ser de consagração do Benfica como campeão nacional. O que eu estou a seguir a pensar é uma coisa que eu já previ há três ou quatro minutos atrás. A não ser que houvesse uma grande catástrofe, porque o Benfica deixaria de ser campeão nacional. Essa catástrofe parece que não aconteceu. E como se confirmava, o Benfica vai ser mesmo campeão. Para a segunda parte, o Estrela trocou basaúla médio por Pedro Xavier avançado. Tony não mexeu na equipa. O jogo tornou-se mais competitivo. Todavia, o Benfica continuou a manter o comando. E logo aos quatro minutos, o Benfica apontou novo golo. Foi na sequência deste pontapé de canto. O entusiasmo do camarote presidencial durou pouco. O golo foi bem anulado, já que Vata fez falta nas costas do Arda Rezu. Logo a seguir, novo golo anulado ao Benfica. Por claro, fora de jogo de banco. Veloso e Vata adiantado à defesa. Golo anulado. Marlon Brandão, fazendo uso da sua velocidade, surgiu nas costas de Veloso, criando uma situação de perigo para o Benfica, obrigando Silvino à defesa de recurso. Algum nervosismo no banco internado. Com o anúncio do gol de Setúbal, nas antas, o entusiasmo redobrou. E Abel perdeu excelente ocasião de marcar, atirando ao posto. Alves suspirou de alívio. Mas à meia hora, o Benfica aumentou a vantagem na sequência deste pontapé de canto. O Ricardo foi quem apontou. Tónio sentia-se finalmente campeão como treinador e aplaudiu. Repare no espetáculo Ricardo, o seu poder de impulsão, a sua capacidade de elevação, o seu cabeceamento perfeito. Um grande futebolista, um atleta. Pacheco proporcionou ainda a defesa da tarde ao guarda-redes da Estrela da Amadora. Neste estupendo pontapé com o seu melhor pé, o esquema. O banco fica todo pé. Volte, abertura para Abel e agora repare na dança de Abel. A dança do angular. O centro, Mozart a fixar o resultado. 3-0. Depois, seguiu-se a festa. A dança do angular. Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL